Música Voluntários do bairro Santo Antônio arrecadam brinquedos para crianças. Continua a votação do DCE Univates. Cursos técnicos estão com inscrições abertas e ainda comércio se prepara para o Natal. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Música Olá, boa tarde. Está disponível a lista de classificados e excedentes do vestibular da Univates 2017-A. A classificação pode ser conferida no site univates.br barra vestibular no link lista de classificados. A prova única foi feita no último domingo, dia 27. Entre os 41 cursos oferecidos pela instituição, os mais procurados foram direito, arquitetura e urbanismo, administração, educação física, bacharelado, odontologia e engenharia civil. Os aprovados devem fazer matrícula entre os dias 1º e 7 de dezembro, dependendo do curso escolhido no atendimento Univates, sala 310 do prédio 9. Grupo de voluntários do bairro Santo Antônio se reúne para deixar o Natal de cerca de 70 crianças mais felizes. É o Natal solidário. Voluntários com apoio do Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, de Lajeado, arrecadam brinquedos. Os presentes vão ser destinados a crianças até 14 anos que moram no Quem Cuida Tem, um loteamento popular do bairro Santo Antônio. O Quem Cuida Tem é um loteamento popular entregue pela Prefeitura há mais ou menos 3 anos atrás. Aqui moram cerca de 30 famílias. A Marta Lopes e mais duas pessoas trabalham de forma voluntária na arrecadação de brinquedos. Esse é o terceiro ano em que a ação ocorre. Três anos que a gente está morando aqui, então a gente começou, viu que foi uma forma de unir as famílias todo final de ano. A gente decidiu então, conversamos entre três, quatro, fizemos uma reunião entre todo o grupo e decidimos correr atrás das pessoas para arrecadar brinquedos, para as criançadas, para fazer uma coisa bonita, para a gente se unir todo mundo no final do ano. E deu certo, no começo foi bem complicado, mas agora está dando certo, as pessoas estão ajudando e está indo. A ação Natal Solidário acontece no dia 15 de dezembro no Colégio CIEP. Até lá é preciso embrulhar os presentes e organizar tudo para a noite que deve ser de festa. Aos poucos, vários lugares, a gente corre, a gente liga, pede para as pessoas, eles ajudam de uma forma ou outra, estão ajudando, estão vindo aos poucos, estão vindo. E a gente vai buscar ou a gente dá o endereço, as pessoas trazem também até a casa, né? A gente organiza, a gente embrulha. Se é, pode ser usado também, a gente dá uma limpadinha, a gente dá uma organizadinha limpa, se precisar dar uma reformadinha de reforma, para doar para as crianças. Para deixar o Natal delas mais felizes também. Sim, para ver a alegria da criançada, né? Que é muito bonito ver eles todos felizes no dia, eles não esperam ansiosos naquele momento, né? É uma alegria. Quem quiser ajudar com brinquedos ou mesmo doces e salgados para a noite do Natal Solidário, pode entrar em contato com a Marta pelo telefone 98015 7627. O Ministério das Cidades apresentou as regras de transição do Minha Casa Minha Vida a pequenas construtoras. Com a mudança nos critérios, essas empresas também podem participar da construção de empreendimentos do programa. A meta é ampliar os níveis de qualidade das edificações, o que vai beneficiar as famílias contempladas por novas moradias, além de aprimorar o programa por meio de novas regras. O objetivo é respeitar a segurança jurídica dos empreendedores, sem deixar de oferecer uma moradia adequada aos beneficiários. E amanhã é dia de combate à AIDS. O Said Lajeado vai fazer testes rápidos em frente ao HBB. E a seguir, continua a votação para o DCE da Univates. O número de famílias endividadas no Brasil atingiu o total de 57,3% em novembro, o menor patamar desde julho de 2012. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e na de Implência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, em outubro esse total era de 57,7% e há um ano era de 61%. De acordo com a CNN, as dívidas estão entre cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, cardo nem loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O plano de modernização do Estado prevê elevação da contribuição previdenciária de 13,25% para 14%. A nova alíquota vale para todos os servidores civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social de todos os poderes. A repercussão financeira estimada é de 130 milhões de reais anuais. A nova faixa, já adotada em outros estados e em estudo pela União, ameniza o grave e crescente déficit previdenciário. A tendência é que os 14% sejam unificados nas previdências públicas em todo o país. Na segunda-feira, começou a escolha da nova gestão do Diretório Central de Estudantes, o DCE, da Univates. Nesse ano, duas chapas concorrem ao mandato do próximo ano. As votações seguem até a próxima sexta-feira em vários locais da instituição. Diretório Central de Estudantes, o DCE, representante máximo de quem estuda na Univates. Por isso, é importante que os alunos da instituição participem da votação para o mandato do próximo ano. Eles vão delinear o futuro do DCE. Nós temos duas opções bem distintas e o estudante participando, ele utiliza o poder que lhe foi conferido e assim ele traça a história do DCE, porque ano que vem uma dessas chapas vai assumir o diretório. E não adianta nada reclamar depois se não participou votando, porque agora é o momento deles se mobilizarem, conversarem, se informarem e votarem. Duas chapas concorrem ao mandato. A chapa 1, Tamo Junto, em que o presidente é Luiz Fonseca, e a chapa 2, Movimentação, presidida por Mariana Werman. Ambos são dissidentes da nossa chapa, porém com ideologias diferentes. Então, por ser presidente da Comissão Eleitoral, eu não posso dar uma opinião concreta sobre isso, mas o que eu posso dizer em caráter informativo é que as pessoas busquem informações na internet, se não nas mesas de votação. Há poucos dias aconteceu um debate entre as chapas que concorrem à votação. Aquele momento que você vê os candidatos, você vê eles se questionando, você também vê se eles têm condições de falar em público, porque todos os diretores têm que saber falar, mas principalmente o presidente, porque a função principal do presidente é botar a cara a tapa. É a pessoa que vai falar em nome de ti. Quem vai participar da votação precisa ir até as urnas. Nas manhãs, no prédio 9. Nas noites, nos prédios 9 e 16. É importante salientar que todos os estudantes podem votar tendo pago ou não a taxa do DCE. Perante o estatuto, o estudante matriculado na instituição de técnico ou graduação, lembrando que os da POS não são representados pelo DCE, é uma instituição diferente, a NPG, podem votar. Como é que eles podem fazer? A princípio, os pontos que estão funcionando são no prédio 9 e no prédio 16, dependendo da disponibilidade de mesário. Eles têm que trazer um documento com foto oficial, se não a carteirinha da instituição, que também conta com foto. Se dirigir a um desses pontos de votação, como por exemplo aqui no 9, apresentar o documento. E ele vai receber a cédula, ele vai ter que assinar uma lista para comprovar que ele esteve aqui e ele já pode votar. Votação importante, que precisa da participação dos alunos. Não votar é aceitar o resultado final. E agora falamos do tempo. A massa de ar seco que atua sobre o estado garante o predomínio do sol nessa tarde. As temperaturas continuam em elevação e as máximas devem ficar ao redor dos 27 graus. Já em direção à noite, as marcas voltam a ficar mais baixas. Amanhã as condições do tempo pouco mudam e o dia vai ser de sol. Veja as temperaturas para amanhã em Lagiado e região. Lagiada e região. Oportunidade de qualificação e crescimento profissional. Os cursos da Univate são uma alternativa para quem quer começar os estudos. A posta em estrutura e corpo docente podem fazer dos profissionais técnicos formados na Univate os trabalhadores requisitados pelas empresas. Segue até o dia 13 de dezembro o período de inscrições para os cursos técnicos da Univates pelo site univates.br.tecnicos. Depois disso acontece nos dias 14 e 15 de dezembro a etapa de matrículas. Esse processo é presencial no atendimento ao aluno. Alerta-se sempre que para quem for menor de idade este é o momento de vir acompanhado do seu responsável. Com uma documentação, a documentação pessoal e muito importante o documento do ensino médio. Então quem está cursando traz o comprovante de matrícula no ensino médio, qualquer escola. E quem já cursou traz o seu certificado de conclusão para o ensino médio. Para a diretora do Centro de Educação Profissional da Univates, os profissionais técnicos são importantes para o mercado de trabalho e são cada vez mais requisitados. Por isso é importante ter a qualificação de forma adequada. Técnicos estão sendo demandados de uma forma como nunca antes no Brasil. E por quê? De forma muito específica em função da modernização dos processos produtivos. A informática presente em todos os segmentos, todas as questões que envolvem tecnologias, exige que o profissional se qualifique. E aqui na Univates nós temos esse trabalho da Central de Carreira e nos últimos anos as vagas para os técnicos estão assim num crescimento exponencial. Nosso aluno passa a trabalhar na área do curso enquanto está fazendo o curso. A Univates oferece 17 cursos técnicos. São opções nas áreas de gestão e negócios, tecnologia e saúde. Estrutura e corpo docente são os diferenciais da instituição. Além de sermos a maior escola técnica da região, em termos de alternativas de curso, porque pegamos em todas as áreas, né? Temos a possibilidade de oferecer cursos. Nós temos também em número, o maior número e sem dúvida a melhor estrutura. A estrutura de laboratórios, a estrutura de biblioteca, a estrutura física nossa e de pessoal. Porque temos a possibilidade de fazer seleção de professores, sendo profissionais, de referência na sua área de trabalho. E que à noite venha aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu saber com os nossos alunos. A Univates oferece os cursos técnicos em administração, alimentos, auxiliar de saúde bucal, automação industrial, comunicação visual, edificações, eletroeletrônica, enfermagem, informática, manutenção automotiva, manutenção e suporte, informática, química, radiologia, segurança do trabalho, serviços jurídicos, transações imobiliárias e vendas. Os moradores do bairro Wallace Gutt aguardam a reabertura do Centro Avançado de Saúde Bruno Leopoldo Schneider. Comitiva de vereadores de Teutônia garantiu repasse de R$ 100 mil de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Rã, do PP. O recurso será aplicado na aquisição de equipamentos hospitalares, divididos entre as seis unidades de saúde de Teutônia. A primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores domésticos deve ser paga até essa quarta-feira. O empregador vai precisar informar o valor pago na página do E-Social na internet, conforme instruções contidas na folha de pagamento, e realizar o pagamento do documento de arrecadação avulso, o DAE, até o dia 7 de dezembro. E a seguir, comércio preparado para o Natal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, através da Superintendência Estadual, interrompe o tráfego de veículos no quilômetro 347 da BR-386, enlageado. A interrupção ocorre no sentido capital interior sobre a Bento Rosa. Enquanto isso, o trânsito é desviado pela rua lateral. A medida faz parte do programa de reforma das vigas de sustentação do viaduto. O fechamento deve ir até às duas da tarde de sexta-feira. Em função do bloqueio, o fluxo de veículos é lento no trecho e a formação de congestionamento. Falta menos de um mês para o Natal e a movimentação no comércio de lajeado começou. Tem quem já compra para tentar descontos e quem passa de loja em loja para pesquisar produtos e preços. Em 25 dias, comemoramos a data que mais movimenta a economia do país. Natal. Uma data importante para quem trabalha com a venda de produtos e serviços. Mas tem algo em especial que a data faz ficar ainda mais doce. São os chocolates. E, pelo visto, a movimentação já começou. A gente já tem percebido que, desde agora, do mês de novembro, finalzinho, a partir da segunda quinzena de novembro, o pessoal já tem se preocupado em garantir o seu presente de fim de ano. Principalmente o chocolate, porque ele é um produto que acaba mais rápido, o pessoal já gosta bastante, né? E, junto com a qualidade aqui da loja, a gente vê que vende bastante. Então, o pessoal já tem se preocupado com amigos secretos, com a confraternizações, né, em fim de ano, de empresas, escritórios. O pessoal já tem buscado, sim, o seu presente aqui na loja. Para acompanhar os chocolates, tem quem busca uma joia, um relógio ou até uma cuia. E quem não deixar para a última hora, pode conseguir promoções. Nossa loja sempre antecipa algumas promoções e nós já estamos recebendo novidades para o final de ano. E nós somos uma loja especializada em presentes de qualidade. Presentes que marcam. E os clientes estão procurando muito isso. E este ano, casualmente, também tem se antecipado nas compras. Isso vai facilitar, porque os clientes que vêm antes, eles têm condições e oportunidades melhores de mais opções para escolher os seus presentes. Nessa loja de roupas, os clientes têm passado em busca de informação, ver produto, preço e condição. A gente percebe uma movimentação um pouco maior agora, nesse final do mês de novembro. O pessoal já está recebendo o 13º e eles já vêm em busca de pesquisa, na verdade, agora. Eles pesquisam para depois fazer a compra. Eles buscam, em primeiro lugar, o preço, porque como a gente ainda vive em um cenário de crise, eles buscam muito o preço e a qualidade do produto também. Eles querem um produto diferenciado, mas com um preço em conta. Movimento bom para o fim de novembro, mas que deve aumentar nos próximos dias. Essa esperança que venha a aumentar e com certeza vai aumentar. Pois ainda tem gente, como sempre, em qualquer motivo, deixa as coisas para a última hora. Então a gente acredita, sim, que possa mudar, também com a venda de panetones, agora mais para a ceia de Natal, para o fim de ano também. A gente acredita que pode estar aumentando com certeza. Indiferente do presente, uma coisa é certa. A data vai ajudar financeiramente quem trabalha com o comércio. Integrando a programação do Natal na Praça 2016, nesse domingo tem o passeio ciclístico de Natal em Estrela. O início está marcado para as oito da noite, com saída e chegada do Parque Princesa do Vale. Os participantes vão percorrer cinco quilômetros pelas ruas da cidade. Haverá sorteio de bicicletas e outros brindes entre os ciclistas. E os 200 primeiros vão ganhar também uma camiseta personalizada. E mais notícias você confere às seis e meia da noite no Segunda Edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto